Meu Deus do céu! Eu quero gravar só aqui, eu não quero mais gravar na minha casa! Oi, gente! Nossa, que alegria, meu Deus! Gente, eu tô aqui na casa da Amanda E aí, eu quero mostrar aqui pra vocês depois Porque eu estou me sentindo no Tumblr, eu estou me sentindo no Pinterest Porque essa casa é muito fofa Mas hoje nós vamos gravar um vídeo Na verdade, nós vamos tirar fotos com luzes de Natal E a gente decidiu gravar Só eu não tô falando, né? Eu não senti mais egoísta E a gente decidiu gravar pra dar algumas dicas também Pra vocês pegarem os capisca aí de vocês E fazerem umas fotos bem lindas de Natal É isso, né? É isso! E aí, durante o vídeo, a gente vai compartilhando dicas e tal Mostrando como que a gente tá tirando as fotos E é mais pra vocês ficarem aqui com a gente mesmo Vamos lá! Vamos lá! Vai ser isso aí! Oh, yeah! Não, gente, agora falando sério Pelo amor de Deus, olha isso daqui Eu não gravo mais na minha casa Eu só vou vir aqui Porque aqui o tratamento tá muito show Gostei Aí a primeira foto que a gente vai fazer A gente vai usar a câmera com a lente 50mm Calma que depois vai ter foto usando o celular Dando dicas aí pra vocês Mas essa lente era muito legal pra fazer esse tipo de foto Porque... Ela desfoca muito fundo Fica um ar de filme de Hollywood maravilhoso É, fica lindo E a gente já deixou a arvorezinha, cadê? Aqui Ela é pequenininha Mas a foto vai ficar... Ela é pequenininha, mas é de coração, né? É, eu que importei isso, sabe? E esse sofá maravilhoso que eu já vou sentar aqui nele Vamos lá, gente Fica um arvorezinha, cadê? Tchau Eu vou rir de novo E eu vou rir de novo E eu vou rir de novo Quando eu vou rir Oh, yeah Oh, damn Eu estou sentindo algo por você Lately E eu estou tentando Estar tão forte Para só ficar tranquilo Oh, damn Eu acho que eu vou ficar de novo Porque tudo eu realmente quero É estar com você E eu vou comer na cara Eu vou comer na cara E eu vou comer na cara A cara Mas não é Porque eu sou o best E, baby, se você conhece Hey I say I'm doing alright I'm doing just fine But I'm scattered, I'm scattered And I cry When you're not around Because it matters, matters Dreaming of your kisses In the nighttime Knowing what I'm missing Agora a gente tá com outros pisca-pisca aqui Agora ele é maiorzinho, ó E ele é preto, que bonitinho Aí vamos ver se a gente vai fazer com o celular Ou com a câmera Eu acho que dá pra fazer com o celular Talvez pra câmera fique mais focada, assim e tal Pra já fazer com o celular e com a câmera Sim, vamos lá Gente, a principal dica O fundo aqui da foto é o que? A minha mantinha de dormir É, a mantinha de dormir, gente E pronto, tem que improvisar E vocês acham que a gente tá o que? Que a gente tá no estúdio Que meu Deus, tudo certo é mais coisa que não A gente tá aqui morrendo de calor sem condicionar E cada uma manda Tem a hashtag Ele limpa a lente A câmera tá sempre tatuada E as fotos, às vezes, ficam muito ruim A câmera do celular é boa Você não sabe porquê que a foto tá ruim É porque tá sujo Vamos lá Outra dica da Amanda Quando você for tirar, ó Vai tá tipo assim, zoada Aí você clica na cara da pessoa Até você achar um ponto que esteja tipo A luz esteja balanceada Sacaram? Sim Eu fechei o olho Eu juro que eu tava quase dormindo Eu me espamo de olho Se você chegar as linhas pertinho Da lente Eu acho que é até no lente do celular Não sei se isso acontece também Dá um foquezinho, tá vendo? Daí você foca na cara dela lá E aí você chega Isso aqui fica parecendo um efeitinho E fica muito legal Muito Tumblr Vocês vão ver como se o canal O resultado é ótimo Tchau When you're not around Because it matters, matters Leading up your kisses In the nighttime Knowing what I'm missing But I feel like Hey, I say I'm doing alright On fire But I'm gathered We're just friends I lose my breath Whenever I see you Próxima foto agora é no chão mesmo, gente Daí a gente fez essa fileira aqui com pisca-pisca E a Amanda tá tirando desse ângulo aqui, ó E aí você pode deitar também Se você quiser As duas podem deitar, tá bom? Pra tirar a foto Aqui a gente pegou um potinho de vidro E a ideia da foto é aparecer Que eu tô segurando luzes, entendeu? Não vai aparecer com a pisca-pisca Só pra dar um efeito de Que eu tô segurando muito de bolinha Trocaram de pisca-pisca, gente Que a criança tá fazendo o meu aluno Tá azulado Agora estamos colando O pisca-pisca na parede Do quarto da Amanda, né? Que é uma parede cinza Que vai destacar mais ainda o pisca-pisca Mas se você tiver uma parede branca Eu acho que também fica legal E aí se sua parede for branca Você pode variar na cor do pisca-pisca Pode usar ele colorido, azul Fica lindo Fica lindo Agora nós vamos tirar a foto nós duas E vamos tirar com o celular Eu vou deixar aqui assim pra vocês verem E pegarem as dicas Vocês acreditam que a gente acabou Fazendo as fotos na câmera Porque ficou bem melhor, gente Vai passando aí, Amanda Olha só, ficou outra coisa No celular ficou meio borrado, sabe? Ai, ficou lindo Amei Show Pra tirar essas fotos O que a gente fez? A gente veio pra rua E aí A gente pegou um negócio Eu vou mostrar pra vocês É um negócio que você conecta no carro E aí você leva naquela saídinha de Cigarro Pra pegar cigarro, sabe? Isso E aí a gente ligou o pisca-pisca lá E conseguiu tirar as fotos Olha, vou mostrar aqui pra vocês Isso aqui, ó, gente Tá vendo? E aí a gente conectou o pisca-pisca bem aí Com uma extensão E aí E aí E aí E aí Acabou as fotos! Bom gente, então foi esse o vídeo A manta está ali no chão Ela já está ali olhando as fotos e editando E a gente já amou o resultado E fica aí a dica pra vocês Porque é uma coisa tão simples, né Nem outra iluminação artificial a gente usou Foi só pisca-pisca e luz natural mesmo, né Não teve mais nada assim de diferente E dá pra tirar muita foto legal Você pode usar a câmera que você tiver Enfim, sejam criativos E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de vídeo, dando dica de foto Enfim, clica muito aqui em gostei E se inscreve aqui no canal também pra vocês acompanharem Os próximos vídeos de dezembro Um beijo e tchau! 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 Tchau!